A CIDADE NO BRASIL 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 AMEN CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 E quando ele acabou de me dizer isso Quando ele acabou Sua manteu lhe deixou Devant-me O manteu apostolico que tu lhe as dado É um larguer des santos E a retirado o homem E é parte à ele Eu não sei onde o larguer Eles são pleins como essa, Leon Tem muitos assim aqui Mas as pessoas estão na igreja Sem revelação E Jesus viu a pied Ele disse a pied A partir de hoje Tu és revelação E Jesus é revelação E Jesus é revelação Eu bâtiria mon église Afin que Quando você vai para a igreja Você deve ser revelado Para que a igreja seja revelação Que a igreja seja bâta Amém E quando você vai para a igreja Quando você vai para a igreja Você não vai para a igreja Amém Eles não são revelados Ele é profita Ele é profita Ele é profita Ele profita Ele profita Ele profita Ele profita He transmissado os filhos de Deus. E cada dia. Você vê os filhos de Deus em todos os dias. Você vai ser tão feliz. Tem um mecanismo para viver. Para que a profissão de Deus em uma vida se manifeste. Faça atenção. O jogo que é um profeta, a recebido um chamado muito mais simples. E Deus lhe deu as informações. Ele é um profeta. 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 Ele deixa um monte de sangue. Ele tem que morrer, mas não comer de sangue. E todos eles não comeram não. Então você precisa ser muito cuidado. Eu sempre falo às pessoas algumas coisas que não são falantes do que o Senhor é não. quando você desobedece o Senhor a grátis que saíram é que saíram estava à seu lado ele desobedeceu três vezes e é a terceira vez que o Senhor porque alguém desobedeceu para você você desobedeceu você desobedeceu para você você desobedeceu alguém desobedeceu para você e o Senhor me disse você desobedeceu para você e ele me disse quando você desobedeceu eu feio seu capítulo olha a Bíblia ele me disse que eu fiz antes de Saúl não era só uma imagem 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 quando você desobedeceu quando você desobedeceu com Eli ele fez para alguém ele não fez o que ele tinha ele fez atenção a Deus não era só uma imagem 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 mas não era só uma imagem entãoaga ela divina ela me toda A pessoa tem que fazer isso. A pessoa tem que fazer o que o que a gente quer fazer, o que as pessoas que gostam do que o que a gente quer fazer. Fique atenção. O Senhor me disse um dia, ele disse, escuta-me, quando eu vim para o Piedre. O que eu disse? Eu não me lembro, ele disse, que é meu pé pé e é que é meu pé pé, e ele disse, que é meu pé pé eu não, fiance para você nos maiores dentro doido eu espero que intoz like o que você tem feito o que você faz é melhor você faz e traini cura a minha como eu P Adex tuanging me abaste doido tipo Eu douco que tu lugares e que tu fizes depois EU determinAと te o que o ual eu neue Eu vou te dar o meu papo Porque então você vai te dar o lesbianismo espiritual Escute, nós somos todos os filhos de Jesus E quando o homem não vai apontar o seu Jesus Então quando o homem não vai apontar o seu Jesus Você é um lesbianista Quando você é um lesbianista Quando você é um lesbianista Você é um lesbianista Você é um lesbianista Você é um pastor Não meu amigo Tudo o que você fez Honorable Estes que você tem o meu pastor Honore-le Honorable 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 Mon pastor E tua mãe Ton pastor Amém Honorable Honorable Nói Mas adoram-le Garei e sua vida Canto é um se enfrente Quando os homens apareceram Evidência Enferme-les com os bizes Eles fecham os bizes Eles não querem Esa esferir Para que os homens Quem faz os homens O nome Azar foi focada na Deus. O nome é Deus. O nome é Deus. O nome é Deus. Que Deus nos guardeçoe. Não, Lucas. Ele era uma imagem simples. Bras, cuidado. O que é que eles não estão em mente? Eles não estão em mente. Eles não estão em mente. Eles estão em mente. Eles estão em mente. Eles estão em mente. Quando você está em mente. Quando você está em mente. Deus te abençoe. Amém. Deus não está entendendo alguma coisa. Mesmo que o céu está em mente. Mesmo que o céu está em mente. Ele não dá-lhe comida. Mas ouvir o que você está em mente. Deus disse a Peter. Que eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu posso mudar. Eu posso mudar. Mesmo que eu sou de Deus. Mesmo que eu sou de Deus. Eu posso mudar. Mesmo que eu sou de Deus. Olha o que Deus disse. Agora, ouvirem o que Deus disse Aqui são os signos que nos acompanharão Os que nos acompanharão Os que nos acompanharão Em nome de Jesus Os que nos acompanharão Os que nos acompanharão Os que nos acompanharão Os que nos acompanharão O que aconteceu com Cornelos O que aconteceu com Cornelos A Bíblia diz Antes que eu venha Vamos falar com a língua Cornelos estava falando Então ele não mudou a situação Se ele não puderávamos Ele sempre bathe Ele sempre bathe Ele queria dar uma luta Ele queria dar uma luta Ele foi suscita E para reduzir tudo Nos Novos Testamento E para voltar a pé Ele disse, escutem o que eu te digo Mesmo que é o larga do céu Ele disse que o Senhor Eu vou te fazer Ele fica emenda Ele foi às pediu Ou seja ele Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tudo o que eu posso fazer é interceder. É a única coisa que eu posso fazer é interceder. É a única coisa que eu posso fazer. Amém. A Biblioteca de Romano 12, O que você confere para o Cielo present, que você seja transformado. A geração pode ser transformado por sua inteligência. Amém. A Biblioteca de João 8, A Biblioteca de João 8, João 8, versículo 28 ao 29. Ok, eu vou começar assim. Eu vou começar a ensinar. Jesus disse, Jesus disse, Quando você levanta o Filho, então você conhece, que eu sou. o qual eu sou. Ele não faz nada de mim. Eu não faço nada de mim, mas eu falo ainda de mim. Mas eu falo então que o Pai me ensinou. Mestre. Mas eu falo olha o que o Pai me disse o que o Pai me disse. Ele falou que o Pai me disse. Ele falou do Senhor, Senhor, Ele falou que o Senhor falou, Ele fez um ensaí, amém. Porque o ensaí é o capital. Ele falou isso de Pai Judici. Ele falou isso de Senhor. O Senhor, a ensaí os ensaímos, Ele falou do Senhor, os ensinamentos eram muito loucos. A primeira pessoa que l'a começado a ensinar, eles eram os doctores, porque vocês são o Senhor que briga. Jesus vem e fala para ensinar o Senhor. Ele vem novamente falando sobre ensinar a palavra. Ele diz, o Senhor que me envolveu, ele me envolveu. Ele não me envolveu, porque eu faço sempre porque eu sempre faço o que é agradável. Eu sempre faço o que é agradável a Deus. Eu sempre faço o que é agradável a Deus. Caim e Abel dão de Deus. Dão de Deus. Dão de Deus. Não é que Deus disse que Ele não era tão ruim ou tão bom, que Deus disse que Ele não era tão ruim ou tão acreditável. Ele disse, Ele disse, Sois transformados. Para que você possa ser discernidos. Que é a vontade de Deus na sua vida? Que é a verdadeiração? Que é a verdadeiração? Ele diz, o que é bom? Ele diz agora, por favor, e ele conclua o perfeito. Agora ele diz, Pai, glorifique-me agora, porque eu tenho sempre feito, porque eu tenho sempre feito, porque eu tenho sempre feito, porque eu tenho sempre feito. Então, Deus não é sempre com os homens. Então, Deus não é sempre com os homens. Que ele não foi com os homens. Porque o que ele disse, ele não foi com os homens. Amém. Abel fez o que ele foi com os homens. Ele não foi com a fé. Ele disse que não foi com a fé. Abel foi com a fé. Ele foi com a fé. Ele foi com a fé. Se você não tem fé. Se você não tem fé. Antes de dar alguma coisa para você, ele não foi com a fé. Não foi com a fé. Ele não foi com a fé. É através de Deus. Ele foi com a fé. E aí ele foi com você, E então ele foi com você. Se você faz o que é bom em Deus, você faz o que é bom. Então o que é bom, ele não foi com a fé. que você não aceita. Mas você não aceita. Mas porque você é um filho que você é um filho. Mas Deus aceita. Mas Deus não aceita. Quando você oferece, você não aceita. É por isso que muitos deuses não se preocupam. Porque as pessoas vão dar. Porque as pessoas dão. Porque as pessoas dão. Eles não dão a fé. Afinal que a Bíblia diz. Mas não é a fé. Que o filho de Abel foi acreditada. Mas quando ele não vai dar. Ele não vai dar. Ele não vai dar. Ele não vai dar. Ele vai dar. E você vai receber. Isso é o verdadeiro problema. Então nós temos três dimensões de fé. Àqueles que você precisa ser muito cuidado. E há um problema sério. É que quando nós príamos. Nós não sabemos muito porquemos. Nós não sabemos muito porquemos que nós príamos. Quando nós príamos. Tem duas irmãs. Nós temos duas irmãs. Que uma am зайwa muito a prier. Uma amigua. Ela amigua. E a amigua. E a amigua. Ela amigua. Ela amigua. Ela amigua. Ela amigua para sie. Mas ela morreu para ela. mas você era apenas para prestar uma pessoa ao falha quando estava na교ha quando ela estava em fermo ela foi meneí, meneí, eu saúl meneí que ela estava ela era tão grande por dia a uma cidade e ela foi uma pergunta e ela foi financeira ela foi financeira da casa era uma dorada e ele explique ela explique a força de força a palavra de para a vontade e ela foi então nós estamos ativando a desféus em contato nós chegamos a desféus em cima se desenvolver no lugar e é o espírito 1 ou 2 quando faz mais antes ele trece nós então nós vamos a ele nós montamos no discuador nós vamos a jogar ele nós vamos a jogar nós fazemos a deixar ele nós fazemos können san equals encounter de visões esposa amén é lorsque levias but mais Então, quando eu dormi, eu morro sem prier, eu me levanto de uma técnica, eu estou sempre fatiguado. Então, é porque as pessoas estão montando o meu nome. E isso me tocou. Mas a filha é traumatizada. E o nome de Deus ajude. Sais-tu porquê, ao longo da jornada, as pessoas começam a ter rejeitado? Porque nós fizemos o estando na noite. E isso é só para você, espiritualmente. Quando você chega em risco, você começa a ter rejeitado? Eles começam a rejeitado. Você não sabe porquê. Você tem uma pergunta. Quê você fez? Você tem uma coisa que você precisa de preir? Você está tendo à rejeitado. Você está tendo à rejeitado. Você está tendo a rejeitado. E quando você começa a me encerrar fora, é muito perigoso. A filha entrar na casa, ela, a partir de hoje, ela, a partir de hoje, minha irmã, ela, minha irmã, Ela está tendo a preásts, ela estava pebei. Ela pediu. Ela pediu. Ela pediu. Uma delas de жизнь a vir puoi. A senhora me diz a sua senhora Eu disse, me disse a sua senhora A quem prayers a senhora A quem shout a senhora Ele disse a a senhora Eu conseguir a senhora A senadora vira a senhora E a senhora A senhora A senhora me disse Nome사黒 Ele disse Ele me just wingou Ele precisava Ele meす an Encourar. E sei que estou nessa história. Ela não desiste стала fé. Fages o espíritu. Às-PAs. Coras e. clubas e. 해야 da cabeça. habían falado. Asked your sister to seek me. Tell her, I need her. So I came to deliver the message. She sent me up to me. What did I do? The father said, okay, give your hands. He took the two hands. He started praying. He prayed. And the kingdom of God comes to him. And the Lord gave me to him. And the Lord told him. In fact, the elder sister doesn't pray me because she loves me. She prays because she's afraid. Because she heard that if I don't pray, someone will come to me. She doesn't pray out of love. She doesn't seek me out of love. She doesn't seek me out of love. She doesn't seek me out of love. So if you come to me, you only love me. If you come to me, the Bible says, Approchez-vous du trône de Dieu avec assurance. If you come to me, you all have assurance. Because of my father. And the message qu'on peut donner, my angel will never be able to pray with her. She doesn't pray with her. La mort n'est pas dans la craie. Love is not far in love. La mort n'est plus que 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 la craie. She prays me because of any choice. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent Dieu par intérêt. Seek God out of interest. They come to church because the home receiving something at the end of the day, brother, you have to seek God because he loves you in grace. You must love God in return from nothing. But when you seek God because you have a problem and you have to find a solution, and that solution, and that problem needs to be addressed, when can we address it, it will not be enough for you. Because the only thing that we have deprived of is the glory, it's the life of God, it's the peace of God. You will seek the husband through all your lives, and Jesus will not give you his life. You will never be satisfied. He told her to the Samaritan, He told her, If you have a husband, she said, I have five. He said, bring your husband. I listened to her. I am a child. And then the second woman said, when she called the Foon, the mother who beat her, then the mother who beat her. When he went there, he was not beaten through it, but he was selfish. She prayed, and he prayed at the same time. I want you to know. Who does it beat? Who does it beat? Who does it beat? Who does it beat? And he is selfish. And he is not selfish. Who does it beat? Então ele sempre estava me assustando. Ele sempre estava me assustando. Senhor, eu quero um homem que não vai sofrer e ter muita confiança. Nada, ele não vai sofrer, mas eu quero um homem que será responsável, que será calmo, que saura ter cuidado de seu plano. Amém? Agora ele veio, ele sabia que ele era para cuidar da casa. Ele é no secreto. Mas ele tem uma faibleza sexual. Ele é adultério, ele não tem nada de nome. Ele não tem nada de nome. Ele diz que é isso mesmo. Ele diz que é isso mesmo. Todos os cinco homens têm um problema. Então, tudo o que ela achetou, a reunião da mulher samaritana e Jesus era um profetismo. Ele era para dizer tudo o que você achete, tudo o que você achete, você será tão insatisfeita. Mas ele nunca se acertou. Quando eu vou te dar de novo, o que o Senhor vai te dar de novo. E o marido que você achete, será um marido convenável para você. Isso vai ser bom para você. Ele vai fazer tudo para te pedir. Ele não tem nada de ver. 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 Ele vai deixar tudo o que você achete. Ele é o Santo Espírito. E o Espírito Santo. Ele não tem nada de ver. Ele é o Santo Espírito. Ele é o Santo Espírito. Ele recebeu a sido a solução. Ele foi de novo. 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 Não se encontrar a cabeça. Ele nunca guardou Jesus para ela. Ele deve entrar nos salvatos. Ele sabe-os. Ele foi de novo. Ele se acrere. soou. Ele perguntou. quando você não faz isso É por isso que o ensaio é bem a Bible diz assim vocês que estão fatigados e cargados eu venho e eu vou descargar mas uma coisa mais outra coisa que eles não dizem para os chrétiens é que tem um versículo que eu sou mas porque eu não porto seu jude eu tenho que portar meu jude amen isso é condicionado então para eu portar meu jude E porto o jogo em amendo as amas a mim, em amendo o Evangelho. É tudo o que é da minha vida. E tudo o que os profetas vão dizer, ou os grandes bichos. Quando tu vim à Lui, pastor, eu fui fatigado e chargé. Eu priei por você. Damos d'abord o que tu as dado. Ele disse que tu me donnes 200 mil. A ver, 1 chefe. Tu me diz, tu vas voir, tu parles. Ele não diz, não diz, est-ce que tu portes le jour du Seigneur? Est-ce que tu as le souci des âmes? Est-ce que, quand tu vois une âme souffrir, tu es blessé dans ton âme? Est-ce que tu prêches la parole aux gens? Est-ce que tu annonces l'Emargie? Tant que tu es encore, je vais te fortifier, afin que le droit te décharge. Mais rentre et vous porte aussi le jour de l'Éternel. Frère, c'est la plus grande puissance que l'on peut te donner. Quand il te dit ça, même que tu es fatigué et âgé, même homme de Dieu lui dit ça, sache que c'est un vrai homme de Dieu. Sache que c'est un vrai homme de Dieu. Parce que dès qu'il va prier, la grâce de Dieu est sur lui. Tu m'as te senti soulagé. Et quand tu l'as parti, l'on devine là, t'as encore baissé. Quand il t'a rempli, et quand tu l'as rempli, c'est constable. C'est constable. C'est constable. C'est constable. C'est le secret. Qu'est-ce qui produit là? La surabondance. C'est la clé. Amen. C'est la clé. C'est le plus sensible. Maintenant tu ne parles pas à toi. Mais tu parles aux autres. Alors que tu n'es pas au seul, tu t'es refusé ses marques sur les autres. Demandez-moi à m'épouser à vous dire. Qu'est-ce que je vous dis? Comment elle a même dormi? Je ne sais pas. Elle a même favourite. Est-ce qu'elle a toujours la raison aujourd'hui? Je suis toujours en train de pleurer. However, eu sempre tento, eu sempre pleino. Eu nunca conheço como que eu gosto de prestar para mim, irmão. Eu me sont encontrada por um dia que eu queria prestar para mim, mas eu não gostaria. Eu passei 21 dias de jeunica que eu não desculpe. Eu gostaria de te dizer a Deus que eu me fizer aqui pra mim. Nada. Eu gostaria de me desculpar quando eu terminar a prestar tudo para mim, mas como eu não posso prestar tudo para mim? Demão eu vou te prestar para mim. Demão eu vou te prestar tudo para mim. Fui, amanhã eu vou pedir-me para cá, amanhã eu vou pedir nele pra cá, amanhã eu disse, não é pra cá para cá para nós. É porém, que todos os outros que vêm cá, Deus acechou, Deus acechou, Deus acechou, Deus acechou, Deus acechou, Deus acechou mê, porque você não conhece o que você está fazendo. e ele me diz que a fome é uma fome assurante é uma fome que é uma espéria de coisas que a gente não acredita então quando você vai para a casa do Senhor quando você vai procurar o Senhor procurar o Senhor procurar o Senhor com fé e esperamos que o Senhor se isso não vai e devem ser no Senhor o Senhor já irá a mim e o Senhor amém e outros vão ser amém quando o Senhor é sincero quando o Senhor diz frere quando você chega ele te amém ele te amém ele te amém mas é surabondante e ele também é amém mas quando você vem porque você tem apenas um problema que ele pode ser amém ele vai te amém mas é que é um... é um... eu vou te mostrar um tipo de amém eu vou te mostrar eu vou te mostrar esse tipo de amém eu vou te mostrar um tipo de amém eles que eu te amém para mostrar isso éminente de my vision amém eu vou te mostrar o fruto do Espírito, o amor, o area de paz e a paz, o amor, o paciente, o Deus é ser bom. Ele dizia, o seu filho de Meryem, e disse a Deus, j'allarstia em paz, eu disse que na casa Ele realmente não disse:" How much?." Ele realmente disse, fãs patiants. Ele estava�ה patientes. Ele tinha um sonho de nos meses, Ele era um saboteつ socialLness. Ele sempre falou tinha um sonho da própria ou éso. Desde o amor de Deus Eu te amo uma HasnaS mais l'amour é mais plus grande. A bíblia diz assim, 1 Corretário 13, 13 verset 13, 1 Corretário 13, Voici, maintenance e guida de morte, la foi, esperança e amor. mesmo se você vai profetizar de qualquer forma, se você não tem a amor não tem nada você não tem nada faz o que você quer se você não tem a amor isso é para você lá-bas a diferença entre os péssicos é que os péssicos glorifiam o Péssicos glorifiam o Péssicos por decisões leviam o Péssicos sua filha decide de te pôser não forças a filha não forças a filha quando você diz a filha se ela não diz a filha não vai te pôser 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 apura e você escolhe adeus te pôser homosis provisão com a filosofia infeldo fazer a coisa por decisões ao qual a escolha porque Jesus e a escolha uma mulher , quando 37, ele não sabe lieu da questão aí ele toma o que João escrito que a irmã, que a irmã a irmã fia e a simbora a irmã a irmã, que a irmã a irmã, que a irmã a irmã, que oменhão a irmã O meu objetivo aqui é ser capaz de levantar você para o Senhor Cristo. Isso é o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar uma coisa muito forte. Uma coisa muito forte. O Jefe para o Senhor Cristo . O Senhor, é para o Senhor. É para o Senhor, é para o Senhor . Para o Senhor . Ele disse uma questão de decisão. Talvez você para explicar. O Senhor, o Senhor, não pode fazer nada para você se você não autorizar. Escutez muito bem. Você deve ter autorizado a Deus para que a Jesus dame te abençoe. O Senhor é a única criada de Deus. E quem tem a capacidade para quitter a dimensão terrestre para ir à dimensão celeste, para que a dimensão celeste para que a dimensão terrestre para a dimensão a Dieu com a Deus nos autorizando. Coloca a Deus a o que faça da pintura. Por que? Por que Deus é da Palabra? Homem de Deus. Deus te dna essa bi texta... Eu te d mesma coisa. Essa bi texta... Essa bi texta se eu reviewing... Eu vou me pedir... eu te pedi... E se você entender e se eu compreende, e se eu aprendi essa biblia e como eu sou ansiedade e ele está na terra pra que ele compreende a biblia Ele deve me pedir que eu compreende a biblia Ele deve ter a biblia e ele disse a biblia Quando vc vem lutte, eu não compreende Ele disse que não está acontecendo Eu queria dizer isso, ele está esperando, irmão. Ele está esperando, irmão. Ele está esperando, irmão. Ele está esperando, irmão. A gente sempre perguntou, irmão, se perguntou, irmão, sempre perguntou, se perguntou, sempre perguntou. Sempre senti-me a casa de Deus. A única coisa que Deus faz muito, que Deus faz muito, que Deus faz muito, quando ele descobre, que Deus não entende, porque Deus te ama muito. Ele é muito forte. Ele era tão forte. Ele era antes da fundação. Eu te conhecia. Ele não passa. É a consequência que Deus faz em sua vida. Ele começa a impactar em sua vida. Ele começa a impactar em sua vida. Ele começa a impactar em sua vida. Ele começa a ter problemas. Ele entra em problemas. Ele começa a impactar em sua vida. Ele me disse, mas eu venho agora. Ele recebeu o problema. Ele não é porque não é porque eles estão entrando em sua vida. Ele não passa a consequência. Ele passa a consequência. Ele passa a consequência. Ele começa a cria-te. Ele começa a cria-te. Ele começa a cria-te. Ele começa a trazer problemas para você. Ele começa a ter que ter que não para você. Ele passa a ter que ter que não para você. Ele começa a mudar. Ele começa a mudar. Ele começa a mudar. Ele começa a mudar. Deus faz tudo. Ele faz tudo. Ele está chegando. Ele faz 21 dias para a jejum. Deus nos perdura o Senhor Jesus Deus nos perdura, Deus nos perdura Deus nos perdura, Deus nasce que Deus quer a glória Deus quer sempre que você fez Deus Deus quer sempre que você tenha sido Deus Eu vou mostrar um primeiro dispositivo Um outro dispositivo que eu pedi Ok, eu vou mandar um equipamento Écoutez, olha o que é isso, é duvel, n'est-ce pas? Écoutez, olha o que é isso, é esse tipo de glace, é isso, 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 é isso que eu faço, é o que eu estou fazendo sua tristeza você está começando a regrasar sua santa é a terra seu sangue diminui o Senhor querendo a regrasar Deus não regrasar Deus não regras um objeto Deus regras-se Deus regras-se Deus não regras nunca não regras 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 ok, você vem resta um pouco aqui ok, você está ela não regras ela não regras não regras vem vem vai você está aqui ela é Deus 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 ok, ele é o mario que eu quero ok, ele é o mario que eu quero você fala para o Senhor quando você fala do Senhor Então, eu coloco o casamento entre Deus e eu. Deus não me abençoe. Deus não me abençoe. Deus não me abençoe. Deus não me abençoe. A vida de Deus não vem sobre o casamento. E Deus disse que Deus é como você é. Você compreende? Você mних de Deus. Deus não me abençoe. Deus abençoe. Não me abençoe de Deus. Tudo claro. Ele não abençoe de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe de Deus. Si схonomia não abençoe de Deus. Você vai a miler. Vocêisis olagen. E eu começarei a Bowl de Deus. Você mentira a ml witch. para satisfar tua passion fãs tes pensamentos porque é lá você passa a tua émissão degas-la émissão Amanhã o seu corpo A segurança que isso é vêm sabe como é que o tempo vai fazer porque você tem um problema dele para morrer ele vai virar quando vem a vida e quando virar vem agora? Quando ele está chegando a você Não, isso é onde ele está Amém O problema está resolvido O problema está resolvido O marido é venu Mas você é hypocrite Mas você é egoísta Amém Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo Pôs à teia Veja o verso assim Fré Quando você ensinais em um Quando você te prende Da minha visão Ele te contextualize Ele te acessou a palavra Ao sentido de lá Tu pleures Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo E você vai entender Eu estou indo para algum lugar E você não entende Você vai ver, por exemplo, um filho Por exemplo, um filho Que aprecie uma actriz Ele aprecie uma actriz Aprecie uma actriz O filho diz uma actriz Ok, ok, actriz Eu estou aprendendo Eu estou a entrevistada Eu vou me fazer a ver um dia Eu vou fazer um dia Eu vou me fazer um dia Um dia Ele aprecie uma actriz Ok, eu vou fazer uma actriz Porque você está no salão A ver A ver O pai, o pai, a mãe O filho O pai, o pai, o pai O pai, o pai O pai, o pai O pai, o pai você não quer dizer, sim sua filha te ganha então ela é mais linda que você eu quero dizer o que eu quero dizer a dimensão do filho ela é sua mãe a dimensão do filho ela é sua mãe para não pôr-de-pô-la para não pôr-de-pô-la para não pôr-de-pô-la você pode entender o reino antioquista e se soa Jesus Christ não pode fazer tantas coisas para sua esposa não pode fazer sua esposa não pode fazer sua esposa que quando você é seu filho amém a esposa pode perguntar a sua esposa a esposa você ouviu o que sua esposa eu ouviu o problema ele está tentando evitar problemas porque ele sabe que se ele se amuse aqui ele não vai dormir na noite ele não vai dormir na noite então você aprecia outra mulher para que você comprenais que mesmo você que você deve ser que você deve ser que Deus deve ser feito mais que qualquer outra pessoa deve ser feito se Deus quando Deus permite algumas coisas para que eu possa que não pode ser feito para que você não seja que Deus para que você você não pode ser fechado Olha o filho de seus filhos. Bênis seus filhos. Isso sai de você. Não é só de Deus. Não é porque você está interessado. Para alguém que não entende. Ele não entende. Ele não entende. Escute. Ele se tia em frente a chair. Uma vez. Ele disse amém. 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 Diz-me o que você prefere. Reçoe o que você prefere. Diz-me a minha tantas for control. Eles foram tirados. Como que qualquer tambémはい Monte. wenn eles atingem. Eles foram faticens do single j Táablindo o somente Republican. Preörs é ele, prene para ele, deixe ele e pecar. Esse é Look Alguém vai ler um teste Alguém vai ler um teste E o 3, versículo 14, versículo 19. Vamos lá. Escutez muito bem essa palavra. Também eu pediço de não prestar o tempo de coragem por causa da minha tribulação para vocês. E o 3, versículo 14, versículo 19. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. A causa disso, eu vou deixar os dedos ao Pai. Sim. A partir do versículo 14, versículo 13. Sim, 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 sim. Ok. A causa disso, eu vou deixar os dedos ao Pai. Tu quer dizer, seu nome, toda família, nos céus e na terra. Afin que ele vos dons, selon a rechete de sua glória, de ser fortificado por seu Espírito em seu interior. En sorte que Cristo habite em seu coração para a fé. Afin qu'étant enraciné et formé dans l'amour, que você possa compreender com todos os seins, qual é a largeur... Écoutez, très bien ici. Qual é a largeur, qual é a longueur, qual é a profondeur, qual é a hauteur? Écoutez, c'est ce que l'on appelle ton volume spirituel, frère. Écoutez, c'est ça qui te fait migrer à la dimension de l'épouse. Écoutez, si ton volume spirituel est petit, tu ne migrerais jamais à la dimension de l'épouse. Écoutez, je vais vous démontrer ça. Tout à l'heure, si tu as prié, n'est-ce pas? Dieu t'a béni, ça s'est arrêté ainsi, n'est-ce pas? Écoutez, il faut que ton volume spirituel soit créé. Et la Bible dit que tu sois long, n'est-ce pas? Écoutez, long, mais c'est ça, non? Pour que Dieu te bénisse et que tu sois une source d'ébénition, tu dois faire de l'espace à Dieu. Tu dois faire de l'espace à Dieu. Tu dois faire de l'espace. Si tu ne crées pas l'espace, si tu ne fais pas l'espace à Dieu, donc chaque ébénition ne peut pas être grand. Et c'est ton degré d'amour. Si vous avez parlé de la charité, tout ce que vous faites, si vous n'avez pas la charité, vous la verriez. C'est la charité qui te pousse à la dimension, elle le pousse. Comme maintenant, ça grandit. Le mariage que tu avais besoin, n'est-ce pas? C'est arrêté à ton niveau. J'ai pris mon qui était envers ici. Vous voyez qu'il y a quoi il reste non? Amen! Maintenant, quand l'amour devient long, ça devient long, ça devient lâche, profond, ça se déverse. Quand ça se déverse, c'est la surabondance, frère. C'est la surabondance, frère. Surabondance, frère. Non, ça se fait sur la peau, ça va. Quand ça se déverse, frère. Quand tu passes en route, les parents te guérissent. Quand tu parles, les gens te disent, les gens te disent, les gens te disent, les gens te disent, tu touches quelqu'un, si tu es venu, les gens te disent, tout. Décartes-tu, tu te souhaites, tu te déclare, tu te dis. Et tout, c'est pas so-tout. On a eu un genre de blessures, tu peux te guérir les autres. C'est un volet spirituel qui est grave. Parce que tu as le lèvres dans monstres de l'esprit. Parce que tu as le lèvres dans monstres de l'esprit. Parce que tu as le lèvres dans monstres de l'esprit. On a eu un peu de blessures, on a eu un peu de blessures. Je vais donner un détail sur toi. La Bible dit, je vais en faire un détail sur toi. La Bible dit, tu n'as eu un peu de blessures. Eu sou um engenheiro Quando eu me torno aqui Você não pode saber que eu sou um engenheiro Amém Mas quando você vai passar, você vai me encontrar dentro de um engenheiro Mas quando você passa, você vai me encontrar dentro de um engenheiro E um engenheiro E um engenheiro Então você vai ser um engenheiro O que você faz constar que eu sou um engenheiro É o que eu tenho revertido É o policial É que ele vai levar a sua mão E ele vai levar sua mão Ele vai levar sua mão E ele vai levar Quando ele vai quando está lá E ele vai levar sua mão bem agora 2 Você pode me insultar em dois dois? É que quando você me insultar ele é um arme. Ele é um arme da terra. Amei. Ele é um arme da terra. Ele tem um arme da terra. Ele é um arme da terra. Mas não devemos dar uma terra. Então voltando ao mesmo tempo. Ele ele tem o seu caro. Se torna, ele está no revento o presente. Ele tem a fogue da chair da chair. Sou a fogueira do poder do Senhor. Se soustaham, não vou butar ali o Senhor da esquerda. Isso é a fúlidade do poder do Espírito Santo Se eu não revê-te sofrer Se você não revê-te sofrer Se você não revê-te sofrer Sois homem do Deus Santo Você não fará jamais isso Você sabe porquê os homens de Deus? Não se rendem conto Porquê é que quando a porto de pied marcha Jesus está trabalhando Ele se lembra que ele está por 20 anos Mas ele não faz isso Mas ele não faz isso Porque você não faz isso Porque o que é que a porto de pied Ele está trabalhando com a mente Quando você está confiante Olha a sorte de Deus Ele te deixa mais que tu me amigas Porque você está aberto Quando você está aberto Ele disse que ele está entendendo Ele disse que ele disse Então ele disse que ele disse Eu tenho feito uma prição Mais o meu dedo a ter eu prido Ele disse que ele estava venindo a mim e eu ouvido o somente você entendia que eu queria você entendeu muito por isso Deus te deixa lá você me lembra por 30 anos você vai te mostrar para o que Deus te deixa lá eu te dê tômei Ele tem lá, ele está deixando ele você entende que eu quero você clare em você, consacrê-me não é isso, mas eu me suga nesse coração e eu me suga a cinco e eu até o quinto Eu preciso agradecer a ele, para consacrar meu próprio filho, para consacrar meu próprio filho. Quando eu tenho consacrado meu próprio filho, quando eu tenho consacrado o céu, eu vou ver uma energia que ele sai para compreender seu filho. Seguindo com essa coisa, você precisa ter de obedecer, você precisa entender exatamente o que Deus tem para você. O que é amor é que às vezes nós não sabemos o que é amor, nós não entendemos o que é amor, nós não entendemos o que é amor. Nós não entendemos o que é amor, nós não entendemos o que é amor. Mas eles não entendemos o que é amor. Bras, alguém vem para você, ele diz, eu amo o pão, eu amo a mulher. Mas ele não gosta dele, ele não gosta dele. Ele não gosta dele, mas ele produz. Quando você diz que eu amo o pão, ele sabe que ele tem que é uma sociedade. Porque ele sabe que eu não gosto. Ele sabe que você vai para ele. Você sabe que eu não gosto. Ele sabe que você quer fazer ele. Ele sabe que o que é a ele. e que até que você recebeu aquele nome, se eleva, você não se liberou gusta a palavra politico. É o amor político. Isso é dê-la, porque não permite aumentar sua glória espiritual. A palavra do que se cresce. É a glória. Para que você acolhe o tanto quanto que é possível. Isso significa que você consegue perdão de luz, para que você consiga perdão de luz. o homem aborda este nível ativo se faz mais Kochia amor escolarizam é claro uma suda coragem descolada Estou oponendo o que é um sergio. Não só pode ser. Se, você está aqui em 5 quilometres. Aqui ele está em 5 quilometres. Você pode fazer isso. 100 quilometres para ir ao templo. Ele vai cantando os anointing da ilegalista. O que é que ele cresce? Ele vai sentir. Isso respeche. Isso é repreche, outra vez. Isso ele repreche. Ou seja, eu não vou trabalhar. Não quero dizer que é que ele vai viver. Sim, eu tenho tempo. Quindi até o povo lhe invade... Esse é o povo lhe rejeita... Quando lhe envoie o dنا... Quando o povo lhe invade... Mas o povo lhe invade... O povo lhe invade... Então não qualito... Ele o salvador sempre é levante a um povo lhe à paz... E por causa do amor... Deus vem... eu sei... Ele disse... Ele disse... Ele disse... Eu preciso colocar alguém... Ao seu coração é uma elseira... Como você tem o coração de Deus, que você tem o coração de Deus. É a prensa que você tem o coração de Deus. Amém. Vamos ter o coração de Deus. Que os homens de Deus fassem o que Deus pudesse. Porque a vida de Deus é a forção. A vida de Deus em você. Ele proviene tudo. Ele proviene tudo. Não há nada de ninguém. Você vê. Não há nada de Deus para você. Ele proviene tudo. Quando você espera que o Senhor espédole, vai corromper a Deus em você. Quando você tem o Deus. A Bíblia diz que Deus vai a adicionado a igreja. Ele vai adicionar aos igrejas. Para forçar os igrejas. Para forçar os igrejas de Deus. 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 Vai tirar os igrejas de alguém. Ele vai fazer parte de Bameda. Vamos lá, vamos lá. Até lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Porque você disse que você está dizendo, come lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso aí que você está dizendo? É isso aí! Eu estes homens! Você está me ajudando o coração do Senhor Betra. Malgrê toda a pressão, Ele poderia ter ouvido aos pais, Ele poder poder ter ouvido para o Senhor! A palavra de Deus que conhece Deus Eu sou na palavra e Deus Ele veio, só e novo Demandeveu, você vê que eu te amo Ele veio, só Ele veio, só Ele veio para mim Ele veio, que você veio Ele chegou e veio Ele vem de mim Ele voltou Ele voltou Ele voltou Sous-shine E Ele foi Ele fez de dormir Mão de tais Quem vem Ele volta Deus disse, eu quero falar, meu irmão, meu irmão, eu quero falar, e a cada vez, ele me diz, como o Senhor, Deus lhe fez, Deus está em um negócio que não disse, ele não deu, ele não teve um objetivo, ele disse, ele disse, ele disse, ele não foi possível, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, eu tenho um objetivo, Abra, 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 abra Não somos não egoísta, não transforme-se no amor político, não transforme-se no amor Não transforme-se no amor de Deus Não transforme-se no amor Não transforme-se no amor Não transforme-se no amor Quando ele manda-me para si no amor Ele dá-me só é que ele acha que o Senhor não é a uma alegria Lui não é um sentimento Amo não é um sentimento Lui amou não é um sentimento Lui amou não é um sentimento Lui amou não é um sentimento ou eu sinto algo profundo, não é amor, é amor puramente, é amor chanel, que é totalmente chanel. Quando você diz que você é o sentimento que você tem para alguém, se não é amor, o que é Deus, o amor atterriu em nós, é o combattimento. E a Bíblia diz, aqui é o primeiro combattimento, aqui é o primeiro combattimento, ele me diz, já em uma vez, o que tem para alguém? E eu brainstorm, ele mehma. Esse combattimento não é um debate. Quando euanni, eu me conheçoular enquantoστove, e dou quanto seja maior. E vosso dourado. Ele me disse em meu nome, ele me chamou meu nome. Ele me chama, ele me referia porque é o meu nome E eu filhasse e eu cheia meu nome. E ele me diz, Quando eu largueva a minha speaking profondinha, quando eu me veia minha fã щоб eu vei minha espã. e disse, essa é sua filha e ele disse, isso é uma filha eu estava te roubou porque eu não me amei mesmo por sua filha se ela é a qualidade de sua filha se não se concentraram em uma filha e eu olhando para ela e disse, éterna ela é tão pequena para mim o que o Senhor me disse essa mulher te conduzira a mim ela te amelera a um homem ela te amelera a um homem é o pastor Lambert e ele vai te baptizar ele vai te conduzir a Cristo ele vai te fazer a guerra ele vai te fazer a guerra ele vai te fazer a guerra mas eu serão com você eu virei a ele três vezes e que eu sou com você e que eu sou com você e que eu sou com você eu cheguei a minha filha eu vou para a escola e eu olhando para minha filha eu estou com a mesma classe sim eu estava muito mais eu estava muito maio eu estava muito maio eu estava muito maio eu estava muito maio eu não sou eu eu sou mesmo não eu não sou eu é um homem Mestre Ela estava sempre à meu lado e ela não sabia porquê Eu não sabia porquê E o Senhor criou a prer e me disse E Eve, abre Adam Before Adam Adam se reivou, Eve le voyait e a luta Adam se reivou, Eve le voyait e a luta Adam se reivou, e foi porquê É porquê que eu sou a mãe E foi porquê que ela estava a morrer de você Como ela estava a morrer de você Como ela estava a morrer de você Porque eu disse que ela estava a morrer Ela estava calma Ela estava quieta Quando ela estava a révilачDeskólus Que foi o casal Eu disse que eu disse que ela estava morrer Em tempo ela e ela sabe a morrer Ela estava ouvindo a morrer E quando ela estava me criando Ela estava observada With patience Quando eu fui reivou Praia de ser amour Ele entrou ti ai você tem que fazer e eu amo é meu bebê é a palavra não é a palavra eu comecei a amá e eu comecei a amá é claro que em lungs é claro que em mais nós temos agora é claro que em mais é claro que ele deve ter e eu não sei nunca não sei Amém! Sua história é pareja ao meu. Aleluia! É a palavra! Escute-me bem. Minha mulher era uma mena. Ela conhece. Minha mulher era uma mulher. Minha mulher era uma mulher. Minha mulher era uma mena. Ok. Então ela era uma mulher casa. Minha mulher. Ok. Ela era uma mena. Show-me a mulher. E 2008. Eu vim de sua família. Eu vim de sua família. Eu vim de sua família. Eu estava na escola. E em todo o Cameroon. Eu vim de sua família. E em 67. Não, em 68. Outro de 7,000. Eu vim de sua família. E na grande escola. Então, em uma grande escola. Nós dizemos que nós seríamos. 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 agora. Eu disse. Senhor. Dê-me uma mulher. Dê-me uma mulher. Porque eu, quando eu vou sair dessa escola, quando eu comecei de essa escola, eu não tenho mais tempo para procurar a minha irmã. Eu não tenho mais tempo para procurar a minha irmã. Eu também tenho mais tempo para procurar a minha irmã, para que sua filha coincide, para que tudo se encaixasse. Mas, minha irmã, ela tinha que ser um filho, ela tinha que ser um filho, ela fazia tudo, ela fazia tudo, Deus lhe revelava. Antes de me sentiria, duas vezes ela estava em uma casa de mim, ela me servia para comer como uma irmã. Ela me servia para comer como uma irmã. Eu não estava no momento. Eu estava no momento. Eu estou tentando de me fazer a minha irmã. Eu estava tentando de me fazer algo de classe. Eu estou tentando de me ver com um homem que eu sou de classe. Deus disse que é classe. Quando o que um homem tem de me fazer bem, você sabe? Um dia, em escola, eu passava pra fazer o fiquinho do dia, Ah, eu estou tentando de me fazer o fiquinho do dia. Você vê, nós estamos indo, estão começando, as coisas realmente são assustadas. E essa irmã, ela vai encontrar o fiquinho do dia quando eu chegar. E eles deveriam ir dormir. E aí, depois da reunião. Quando eu estive, lá, onde são muitos, outros estão na América hoje. São os que estão aqui. Cada um deles foi tecido um testemunho. Um testemunho de William Branham. Um testemunho de William Branham. E eu pensei, um testemunho onde a sua voiture foi criada um filho. Ele também veio ver. Ele foi criado. Ele foi criado. Ele foi criado. Ele ficou criado. Ele colocou o seu pé. Ele colocou o seu pé. Ele perguntou sobre a tua bíblia. Ele disse que Deus deu a sua visão. Ele pediu a sua visão. Ele colocou a minha visão. Ele sentiu a sua bíblia. Ele viu como a criança criada. Ele olhou o seu pé. Ele viu que é parecido. Ele viu que a parecido. Os olhos do filho, tudo estava super. Mas o que ele disse? Ele disse que ele não queria ir. L'anjeu colocou a mão de mão de mão de mão de mão de mão. Então, enquanto eu estava lendo esse testemunho, como eu fiz um exemplo, eu disse, L'anjeu colocou a mão de 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 mão, como uma ilustração. Então quando eu coloquei a mão de mão de mão de mão, eu falei um GhostRobe e voz sobí, eu disse ele disse ele disse eu váедo todo, eu disse ele disse eu vou embora, eu disse eu não viete mais nada, eu vvillei e abandonare o dinheiro. Eu disse dele nem a mão de mão. Rhistoire eu disse eu vou embora. Eu disse ela está passando. Eu mely tirar a chair subomgul. Eu ativei em押! Passei em pônes para sempre. Eu estava dentro em dorme. Eu disse a ele, eu disse sim, eu disse que é porra o meu derrame? o que é tudo sobre isso? eu estou tentando buscar a Duala eu estou tentando buscar a Duala e ela deve estar lá o que é tudo sobre isso? eu não conheço a Duala eu quero tomar ela é fria ela tem os olhos ela tem os olhos para mim, eu pensava que era a doutora para mim, ela era a doutora ela era simplesmente a doutora e depois eu continuo a chercher a Duala eu continuo struggling para encontrar uma doutora ele disse que eu quero ir e eu vou ir para a Duala ela disse que não é a doutora ela disse que não é a doutora ela disse que não é a doutora uma doutora uma doutora a Duala a doutora minha filha ficou morta eu também a doutora a doutora eu estava na escola ela disse que não é a doutora eu disse que não é a doutora eu cheguei lá depois de uma doutora a doutora a doutora a doutora a doutora eu fiquei lá para entrar Eu estava morrendo, mas eu estava morrendo para dormir, eu estava morrendo para dormir. Eu fui para dormir, eu tentava me remover com a roupa, porque eu tinha que remover com a roupa antes de sair de lá. Eu disse que o boys saiu voltar para a festa, para reunir Elisabeth, sua esposa. Eu disse que não era assim. I am only refused this business... This thing since we are still together in this business... I said I was going... I tried to wash my shoes... I went to sleep... He fell on me like a stone! I looked... They're silly, they're stupid, I look around... Only the walls... Eu disse, não me desculpe. Não me desculpe. Eu saí. Eu saí e saí. Ele estava no dia. Ele estava no dia 18. No novembro 2008. Eu saí. Eu saí. A face estava vazia. Ela estava tentando ver a plate. Eu saí, é só o que você me deu. Eu saí. Eu saí. Eu saí. Eu saí. Eu saí. Ela disse. Elisabeth. Ela disse, pode eu ter seu nome? É lá, eu tenho seu nome. Ele estava na hora. Eu saí, onde você está? Ela disse, onde? Ela disse, ok. Eu saí, eu tenho problema. Podemos vi ir juntos? Ela disse, não. Eu não estou naquele momento, porque eu preciso fazer... Porque eu não vou para os amigos, porque eu tenho que ir para os meus irmãos. Eu disse que você é muito boa, eu disse que você é muito bonito de trás. Aben? Você sabe que você... Você precisa ir com a sua esposa. Você precisa ir com a sua esposa. Eu disse que ele termina com a sua esposa. A ver, essa coisa com você quer falar de trás. Não importa que seja o que você está falando. É que o que você está falando de vários amigos, é um irmão gigantesco. Beauvindu, está preachagem. Porque só que a gente tá viva. Isso faz comigo. Ela disse aí, queALhrays. Nós trabalhamos para a igaíblia. Para a igaíblia. Ele fez a ver. Eu falei então, hein? Eu falei, eu vou falar, ele falou, eu tô sem dúvida. É verdade, eu tô sem dúvida. Eu veni, eu sou meu filho. Eu tudiu falar, eu nunca deuxième vi ir. Ela disse, não, ela não deve toperon, ela teve ata pra vir. Ela viajou. Eu me lembrei com meus amigos até 20 horas. Eu me lembrei com a cruz-feira até 8 horas. Agora, eu vou entrar em casa. Entre Douala e Moutengene. A voz me diz, Manteur. Liar. Eu disse, não, Senhor, eu sou. Manteur. Liar. Você tem que repensar. O problema não é de ir. O problema não é de ir. É de ser capaz de ir para o que eu estou. Eu vou entrar em casa. Eu vou entrar em casa. Se você não é de ir. Se você não é de ir. Se você não está, você não está. É essa forma de tentar estar em casa. Você tem a medido. Então, a grandeza de sua vida. Depende de quanto você está em casa. Eu acabei de ir para ombé. Eu acabei de ir para ombé. Eu não fui para ombé, minha escola. Eu fui para ombé. Eu fui para ombé. Eu fui para uma empresa. Eu me chamava. Eu fui para ae a pessoa. Eu me chamava. Eu pedi. Eu não tenho fé. Eu me desculpa. Eu menti. Eu menti. Eu me desculpa. Eu me desculpa. Eu fui para ombé. Eu fui para ombé. Eu atreman. E eu disse que se você quiser que eu já comecei a morrer, que você veja que eu sou seriado, se você quiser ir para vir para mostrar-la, eu vou te dar um desculpa. Ela disse que amanhã você tem a morrer, eu te aborrer. E Deus me aborre. Deus me aborre. E quando eu estou a ver, agora eu vou te dar uma vez. Eu disse que realmente você faz uma coisa, você está morrendo. Você disse que você está morrendo. Porque ela trabalha com um paciente. Quando eu morrer na casa doceira. Eu disse, não. Eu disse, não. Eu disse, não. Ok, ok, então, alguém pode ter a licença e a consolação. Ok, talvez alguém que não tenha a licença de um ano de 20, porque de um trabalho. Não de trabalho. Qual é o nível educacional? Eu disse, não, eu disse, não, Jesus. Qual é tudo sobre esse negócio? Qual é o salário? Eu peguei 2,000 francs, o salário. Mas Deus disse, porque essa garota serve, eu decidi a abençoe ela por dar ela de alguém que trabalha. Ela deve ser assustada. Ela deve ser assustada. Ela quer ir para a bairro. Ela não tem pai. 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 Ela quer ir para a bairro. 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 Eu disse, não, ela é um domínio. Aleluia! Hoje, há setembro. Hoje, há sete anos, nós estamos juntos. Nós temos dois filhos e dois filhos. Aqui é o charme do meu filho. O charme do meu filho. Ela nunca envejeou minha casa. Ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Por quê? Ela é minha mãe. Porque... Ela favores meu espírito. Porque a casa tem muita coisa. A coisa que a madame dizia que... A coisa que a madame dizia que... A escolha que você faz... É termina sua destinada. Se escolher. Se escolher. Se escolher. Se escolher. Nos histórias são similares. Ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Ela é meu filho. Ela tá me lembrando. Eu sou mérita. Se escolher. Eu sou mérita. Aleluia! Aleluia! Amém! Amém! Bem sois-lui! Bom, mas, entretemps, há alguns que eu quero ver com o pasto. Então, tem algumas pessoas que nós temos que ver. Meu amigo, que me conhece desde o Pagmata, com sua mulher, meu amigo conhece-me da Professora Spagate, eu preciso ver você. E também meu amigo, que deu o testemunho. Eu quero dizer o testemunho. E também meu filho, com sua mulher espiritual. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, eu vou lhe receber. Nós nos conhecemos para discutir sobre essas questões. Porque eles precisam voltar para o mundo. Não é publicado. Por que eu não esqueci? Nós não temos que ver. O Senhor, seja bem-vindo! Nós também temos que ver. Mas... Isso não é tão bom. Isso é bem. Isso é bem. Isso é bem para você. Eu estou com certeza. Eu senti que algo estava acontecendo. Mas o testemunho me fez entender. que foi utilizando o homem de Jesus, para fazer o homem de Jesus. Para fazer o homem de Jesus, com sua mãe Adwala, a um dia de Jesus, eu encontrei o homem de Jesus. Eu encontrei a seu marido em face. Acredite-me, nada pode ir frio em face. O que primeiro a O Senhor não é só pode? Amém. amém 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 porque a gente as a prensa as a transformação amém 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 O nome é Jesus, e você também vai dar isso aos outros, quando você sair, você vai compartilhar isso aos outros, amém, 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 amém. Então, eu queria te explicar um pouco, para concluir, um esquema, como você vai entrar em sua decisão, como você vai te contar para entrar em sua decisão, quais são as coisas que você tem que fazer para entrar em sua decisão, eu tenho cuidado com as informações, agora é meu momento, se você fizer esseの estratégiais, há uma coisa que você tem que fazer, eu vou mostrar o conhecimento para ninguém que você faça pra ficar com você, Eu vou ler em Lucas 4 Ok, eu estou esperando no programa Lucas 4 Lucas 4, versículo 18 a 19 Versículo 18 a 19 Lucas 4, 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 versículo 18 a 19 Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs la délivrance Et aux aveugles le recouvrement de la vie Pour envoyer libre les offrimés Pour publier une année de grâce du Seigneur Amen Vous voyez, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui Il dit qu'il faut annoncer, Amen Il n'a pas dit pour expliquer Ce n'est pas une décision C'est une décision Je dis, voilà ce qu'il y a à faire Ce n'est pas une explication C'est pour ça que, ne parle pas des gens Donc on peut faire madame Bon, et si, oui, d'accord, c'est vrai Mais si je fais comme ça Est-ce que Dieu va ? Dieu n'a pas dû, ça peut arriver Dieu dit qu'on porte toi comme ça Amen Mas o Senhor vem, por essa razão, ele te dê a mission, quando você recebe o seu Espírito Ele te dê a missão, a missão, a missão, ele te dê a missão, a missão, ele te dê a missão Ele te dê a missão, escute a missão, ele te dê a missão O Senhor é sobre mim, porque Ele me mandou para anunciar uma boa noção aos pobres. 1. Ele me mandou para guiar os que tenham o cuízo. 2. Para proclamar aos captivos a deslizadas. 3. E aos aveugles recouvrements da venda. 4. Para enviar livres os primos. 5. Para publicar uma aneira de graça do Senhor. 6. Quando o Espírito de Deus vem sobre você, ele vem a uma missão. 6. Quando o Espírito, se você conhece não conhece, é tão grande. 6. Se você não conhece, não conhece, é deitamento. 7. Ais que você não conhece, você não conhece. 8. Você tem mesmo que você conhece. 10. Ele vem com sua folha de rua. 11. Ele vem com seu folha de rua. 11. Ele não conhece como você. 11. Ele não conhece como você. 11. Ele quem tem sua folha de rua. para que Deus envolve o Espírito de Deus sobre o Espírito de Lui. Tu dois por l'être. Je suis assistido. E quando ele disse isso, ele disse que você também faz o parecido. Home de Deus, quando Jean-Baptiste vinha ao mundo, Baptiste conhecia por que ele devia agir. Ele conhecia. Tu dois fazer o parecido, frate. Amen. Tu dois fazer o parecido. E, escutem, o que Lucas diz. Ok, vou deixar de encontrar Lucas 4, versículo 14. 4, 14. Jesus, rempli do Santo Esso, vinha do Jodã, e ele foi conduzido pelo Espírito no deserto você compreende? a Luz 1, ele é rapidamente em espírito a Luz 14, ele é revetido e é a partir de lá que ele é revetido e é a partir de lá que ele é revetido e é a partir de lá que ele é revetido e é a partir de lá que ele é revetido e é quando ele é revetido que ele é revetido e agora a Luz 18, ele dê sa mission a Luz 18, ele dê que é chronológico não é para ele des ordres tu é eterno, tu é de l'ordre fré Luz 1, je suis rempli Luz 14, je suis revetido Luz 18, Luz 4 18 Luz 4 18, Luz 4 18 Luz 4 18, Luz 4 18 Luz 4 18 Luz 4 18 c'est là-bas où l'Esprit, mename qui a été revetido sur vous lui donne sa feuille de route Amen Luz 4 18, c'est chronologique frère L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur poussé Amen Vous comprenez ? Luz 1, il est rempli Luz 14, il est respectif Luz 4 18, Luz 4 18 Il m'a envoyé ce que vous avez vu là C'est que l'homme de Dieu vient de lui Amen C'est que l'homme de Dieu vient de lui C'est que l'homme de Dieu vient de lui Amen Il y a trois choses Le Diable combat dans ta vie Il y a trois choses Le Diable combat dans ta vie Il y a trois choses Le Diable combat dans ta vie Il y a trois choses Le Diable combat dans ta vie Si tu es fils de Dieu Tu ne connais pas ta destinée Tu ne connais pas ta mission Tu ne connais pas ton héritage C'est l'argent Tu dois connaître ça Amen Écoutez Quel que soit ce que les hommes vont profiter d'amour dans ta vie Ça ne change rien Il dit toujours aux gens Écoute, il y a le moment où l'on s'en me saisit L'esprit des yeux me saisit Je peux me profiter dans ta vie De ta descente jusqu'à Mais je ne le fais pas Parce que ça peut te détruire Jésus dit On révèle des choses qu'a fait à ceux qui sont à l'intérieur Tu nous égales Et que tu n'es pas prêt à apporter une prophétie Je commence à t'arriver Jusqu'à je vois que tu es prêt A comprendre une prophétie je te parle C'est pour ça que je suis parlé en parable Et vous comprenez Il faut entrer dans sa présence Amen Écoutez très bien Lorsqu'un prophète parle dans ta vie Et tu comprends Ce n'est pas Dieu qui a parlé Lorsque Dieu arrive A Adam, homme de Dieu Quand il arrive à Adam au jardin de l'homme Il dit ceci Je ne mettrais illimité Entre la prospérité de la femme Et la prospérité de l'homme Amen La prospérité de la femme va mettre le pied de l'homme Mais la prospérité de la femme Et la prospérité de la femme va écraser la tête du Seigneur Le diable n'a rien compris Dieu est en train de prophétiser Que Jésus reviendra dans le ventre d'une femme Il y a un homme qui viendra Il y a une prospérité de la femme Qui va échapper Jésus Qui va écraser à terre Et Jésus vient ici Dans lui disant Vous avez reçu le pouvoir Le parcher sur la Seigneur Et sur toute la France Rien ne pourra plus La prospérité est sortie au chalet de l'homme Le diable n'a pas compris Le diable a cru que Comme c'est la prospérité Si la vie dit qu'est-ce 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 que vous allez ? Vér ninetyte um eu 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 E quando ela 폭are, você não disse para me cá? Não me lirou! Eu me enlgew! Você me estávou. Você não tinha tempo pra falar sobre Deus. Quando ela não apontou-me, vocêכou o que eu allevности corretiria, você deve se tornefundar até importar. Eu, eu não espero que você tenha de destrói. Porque eu não quero algo que te destruiu. Amém. Isso é a palavra. Não é o que diz. Eu não sou o que diz. Se você atrizar esse jogo, se você atrizar esse jogo, você não vai sofrer nada em sua vida. Se você atrizar esses jogos, você não vai sofrer nada em sua vida. O professe Jérémie prophetizou. Ele comprenait o que ele dizia. O professe Jérémie prophetizou. Ele anunciou as chances de bocado. Amém. Ele comprenait que é lá, lá, lá. Ele não vai sofrer nada. Ele vem ele falar. Olha o que quero fazer. Ele anunciou as tempestopied de Jesus. Ele vai para aексão e saber mais conheceu as chances de bocado. Ele tem que dá pra dentro dos. Amém. E Jesus amém disse. O que diz. Eu não vos TV, não vos teus convidados. Eles são meus amigos. Porque eu vos teus nevemos revelado. Tudo o que o seu pai me disse. Eu vos teus exprimos. Eu vos teus revelado. Você está contando. Você está contando. Você está contando. Se você está contando. Amém. Amém. Nós não somos Jesus. Nós somos Jesus. Nós somos Jesus. Nós somos Jesus Jesus. Senhoras e senhores de Deus. Senhoras e senhores de Deus, Senhoras e senhores de Deus. Ele tem um filho de Deus, ele tem um filho de Deus. Ele tem um filho de Deus. E o amor de Paulo diz A ele é muito, Deus. Ele tem as a ализadas como poucos irmãos e Senhoras e senhores de Deus. Jesus soube que tem:「 Eu tenho milho software. Senhoras e senhores de Deus Deus teve que ver o que ele estava falando Porque ele acabou de terminar sua missão E o homem falou um dia Você deve viver Você deve viver Até que você está conseguindo E dizer que eu estou morto Se você não me diz que você está morto Você pode me dizer que você está morto Eu vou dizer que você está morto Se você não me diz que você está morto Se você não me diz que você está morto Você está terminando Porque você está morto E você está morto E você está morto Amém 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 É tudo isso Eu estou tentando correr 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 Amém 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 Estes você que Jesus disse Jesus é a la fin de sua course Ele é a la fin de sua course E ele s'arrêta Ele faz a conclusão Ele faz o rapporto a Deus Amém Revenindo o livro de Samuel Amém É que Jesus está morto Amém 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 é que foi isso? Como você pode viver meu mundo da minha vida? Eu vou que você faz o seu brilho, eu vou te combater o bom combate Eu digo que é que é quem é que é esse homem? Eu digo que é esse homem Você tem o que é esse homem? Eles precisam fazer o que é esse homem Ele tem o que é esse homem Ele escreveu a uma mulher que é esse homem Mas o que é esse homem Você está contra esse homem? Você está mentindo quando alguém está com eles C'est que? Isso é tudo sobre tudo isso. Mesmo depois de sua morte, você mentiu. A Bible diz que Deus é o Pai do mensagem. Mas o Papo diz que o Pai é o Pai do mundo. E que você faz a vontade de seu Pai. Você quer que o Pai do mundo. Isso significa que o Pai do mundo do diabo. Mesmo quando o Pai do dia morrer, ele não deu o mesmo. E depois de sua morte, o Pai do mensagem, quando o Pai do mensagem, o Pai do mensagem, o Pai do mensagem, o Pai do mensagem. E mesmo como eu consigo escrever, isso significa que o Pai do mensagem, o Pai do mensagem e atentas. Arlen! Ele é o melhor, o Pai do mensagem. Então a ideia de que ele simplesmente o Pai do mensagem, ele não deu o conto de vida. Eu não deu o conto de Deus. Eu não deu a conto de Deus. Eu preciso que o Pai do mensagem, que o Pai do mundo te fortalece. E que você possa te dar um dia. que você foi aposto que são ler do mensagem, ou você puoi-te e weighing esmere de Deus. Receiver sua honra de Jesus. Receiver sua honra de Jesus. Receiver sua honra de Jesus. E a avance e continue via. Vaiakin-lhe. Que a destinada da vida. It's the destiny of your life is the end There is no� The second... is the him to boosts the path food to your destiny That's what the interlobal idea That's what the mission there means The path food had to pay him to his mission Amém. O heritamento, é a que Deus coloca na disposição para acertar o objetivo de o a recompensar. Todos os seus relentícios que Deus coloca a feiti. Todos os pontos que Deus coloca a feitição. Péssimo 1 do 13 do 14. Vou fazer uma récemia. É uma récemia, 1 do 13 do 14. É um 3 do 14, versículo 13 do 14. Assim, é... Ephesians 1, capítulo 1, de 13 à 14 Oui, Ephesians En Lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité L'Évangile de votre salut En Lui, vous avez cru Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis Lequel est un gage de notre héritage Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus Et de votre amour pour tous les saints Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières Amen Vous avez compris que le Saint-Esprit gage ton héritage C'est ça Neste-moi ça avec un soul Il sait il ibaire J'explique Dieu Mes指ies en toi Il ne te souviens jamais Tu ne te souviens jamais Neste-pas dans les histoires Faut notamment Minnie Faut vous souvier ton âme Trie de mentionner Trie de动z votre âme Assez avant Neste-pas dentro dans les débats bizarres Deux- 위한 임apo In Jérémie 1, verset 1 Jérémia 1 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isso é o último que eu concluo. Que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier mais entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dans ce texte, tu as cinq dimensions, tu as cinq dimensions que tu dois maîtriser. Si tu ne maîtrises pas les cinq dimensions, tu ne le vas jamais dans son nom. La première est ta baisselle. La guerre nous dit, ceux qu'il a connus d'avance, le verset 5 n'est-ce pas? Il parle de ceux qu'il a connus d'avance. Donc, le Seigneur d'avance te connaissait. Qui est-il t'a prédestiné? Il te connaissait. Et puis, il va revenir, il va dire qu'il t'a prédestiné. Amen. Qui t'a prédestiné? Et puis, il va revenir, il va dire qu'il t'a appelé. Après t'avoir appelé, il t'a prédestiné. Après t'avoir justifié, il t'a prédestiné. Amen. C'est les cinq dimensions que tu dois maîtriser. Tu ne maîtrises pas ces cinq dimensions dans ta vie. Et dans la progression de ta vie. Tu ne comprends jamais comment tu marches avec toi. Tu ne comprends jamais. Quand tu connais la notion de connaître d'avance, Dieu révèle d'abord cette notion-là pour te montrer la prédestination. Après, il revient, il te parle de la paix. L'appel vient te donner la mission. Amen. La paix te donne seulement la mission. De la même manière qu'il a changé le nom de Jacob en Israël. C'était un appel. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il te justifie. Qu'est-ce que je justifie? C'est le jour que tu reçois l'ancien. Comme je l'avais reçu l'ancien. Et l'ancien est venu avec sa mission. Amen. Et à la fin, il te glorifie. Quand la glorification a entré, de plein descendance, être béni. C'est-à-dire quand tu as glorifié Abraham, et Ismaël est béni jusqu'aujourd'hui, vous y payez toute ta descendance. Même l'enfant que tu as eu, t'es hors, t'es sans humain. Tue le béni. Appose, parce que le Père est privé. Faites attention. Que Dieu vous bénisse. Et qu'on laisse. Avant d'âme. Avant d'âme. Je suis arrivé. Amen. 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 Alléluia.